O ambiente propício para a reprodução dos quinidários é o ambiente marinho. Geralmente, é o mais estável. A ação das ondas, as marés e as correntes oceânicas verticais e horizontais produzem uma mistura contínua de água marinha e asseguram um meio no qual a concentração dos gases e dos sais dissolvidos flutua relativamente pouco. A flutuabilidade da água marinha reduz o problema da sustentação. Portanto, não é surpreendente que os maiores invertebrados tenham sido marinhos. Os quinidários podem se reproduzir de forma assexuada e assexuada. A reprodução clonal ou assexuada ocorre em grande parte dos quinidários, entretanto não é universal. Tanto pólipos quanto medusas podem sofrer esse tipo de reprodução, mas esta é mais comum entre os pólipos. Dentre as formas de reprodução clonal, encontra-se a fissão transversal, fissão longitudinal, brotamento e fragmentação. Os quinidários possuem uma grande capacidade de se organizarem e regenerarem partes perdidas após um dano físico. Este evento pode ocorrer tanto em pólipos quanto em medusas, inclusive em algumas larvas plânulas. A reprodução sexuada dá-se na fase de medusa, ou de pólipo, em antasoa principalmente. Os quinidários são geralmente dióicos, entretanto existem algumas espécies hermafroditas. As células germinativas têm origem endodérmica e geralmente se diferenciam na gastroderme, com exceção de alguns hidrosuários em que elas migram para epiderme. A fertilização primitivamente é externa, na água. Vamos abordar nesse vídeo a reprodução das principais classes de quinidários, hidrozoa, sifozoa, antasoa e cubozoa. A reprodução assexuada ocorre na fase de pólipo, quando há a formação de réplicas miniaturas do próprio quinidário, por meio de uma invaginação de sua parede, que recebe o nome de gomos. Já no caso dos corais, esses novos pólipos formam seu esqueleto e permanecem fixos, contribuindo para o aumento da colônia. Porém, em determinados casos, os gomos acabam por se dividir em discos sobrepostos, por meio de um processo conhecido como estrobilação, sendo essa também uma outra forma de reprodução do tipo assexuada. Esses discos se libertam e originam medusas pequenas, denominadas efírios, que crescem e podem se reproduzir de forma assexuada. As hidras podem se locomover para encontrarem locais mais propícios para sua reprodução. A reprodução assexuada em hidras é, em geral, feita por brotamento. Brotos laterais em várias fases de crescimento são comumente vistos ligados à hidra mãe e dela logo se destacam. Esse processo de multiplicação, em que não ocorre variabilidade genética, é propício nos ambientes estáveis e em épocas favoráveis do ano, em que as hidras estão bem alimentadas. Algumas medusas podem se reproduzir por fissão longitudinal. Isso é, elas conseguem se partir exatamente ao meio e dar origem a outro indivíduo geneticamente idêntico. Anêmonas e corais são os representantes mais conhecidos dessa classe. As anêmonas são parcialmente vistas no nosso litoral. A forma de muitos corais é variada. Alguns possuem formato de pequenas árvores, outros lembram grandes penas coloridas e outros ainda possuem formato escultural, como é o caso do famoso coral cérebro, cujo aspecto lembra os sulcos e circumpoluções existentes no cérebro humano. Os antozoários frequentemente se reproduzem por brotamento ou fragmentação. A reprodução sexuada envolve a formação e a fusão dos gametas e habitualmente existe uma lafa plânula, antecedendo a fase adulta. Como na classe dos antozoários, só forma pólipo, não existe metagênese. Após a reprodução sexuada dos pólipos, as larvas plânulas se diferenciam diretamente em novos pólipos. Reprodução em cubozoa. A biologia dos cubozoários ainda não é muito bem conhecida e os pólipos de apenas algumas espécies foram descritos. Nitidamente, cada pólipo se metamorfoseia diretamente em uma única medusa em vez de sofrer estrobilização, como ocorre com os pólipos de cifazoários. Algumas medusas de cubozoários empregam uma forma de cópula, por meio da qual o macho transfere espermatozoides diretamente para uma fêmea adjacente na coluna d'água. Existem cerca de 200 espécies conhecidas de cifozoários. A maior parte das espécies é composta por medusas. A reprodução da maioria das espécies se baseia no ciclo de vida com a alternância de gerações. Nas medusas, acontece através de um processo conhecido como estrobilação. É uma reprodução assexuada que ocorre nos pólipos através de brotamento. Nesse processo, são geradas as éferas, pequenas medusas imaturas. As éferas se diferenciarão em medusas adultas, que deverão ser responsáveis pela reprodução sexuada. Muitas espécies de medusa são de espécies de sexo separado. O superaquecimento global está interferindo na reprodução dos quinidários. Alguns corais, que são importantes em relações ecológicas, estão morrendo. Medusas da classe cifozoa estão sofrendo pressão reprodutiva, gerando uma superpopulação em algumas áreas costeiras, levando ao prejuízo econômico de empresas e famílias que tiram sua renda da pesca, além de desregular toda a biodiversidade local. Os japoneses tiram proveito dessa situação, produzindo a famosa sopa de água-viva, como maneira a remediar a verdadeira praga que elas estão se tornando.